Saudações galera, olha aí ó Depois do vídeo de ontem aí, lá na casa do nosso irmão Luiz, né? Vários vídeos bacana com os amigos Hoje vim dar uma voltinha de moto Suzucona aqui, minha querida Minha querida guerreira E agora eu vou dar uma geral aqui pra vocês E eu tenho uma surpresa pra vocês aí hoje Aqui, que eu acabo de chegar aqui Pera aí, deixa eu virar aqui Olha aí ó Aí nós estamos com as motocas, né? Olha cada motoca bacana Olha lá meu amigo Meu amigo Mário, meu amigo Bacalhau Rodemir, olha lá que bacana Aí hoje Tempo gostoso, eu gosto muito desse tempo Um tempo que não tá um sol muito forte Mas tá um calor, né? Pra mim é o ideal pra andar de moto A moto do meu amigo Mário, linda, né? Maravilhoso Eu vou acabar comprando uma moto dessa, viu? E aqui do meu amigo Bacalhau Uma Hornet maravilhosa Olha aqui outra Outra Harley Fatboy Não, essa não é Fatboy Essa é a Deluxe Olha que bonita Linda a moto, né? O pessoal começou a tocar agora Né? Mas agora eu vou mostrar um negócio pra você Que chegou aqui meu amigo Júlio Filho do Mário Mário que tem uns caminhões muito loucos Olha aí Olha aí uma Royal Field Olha que linda essa moto Bem retrô, né? Olha aí É... Olha aí que linda Linda a moto, né? Bacana, né? Olha É... Uma Kawasaki bem, bem alemanzona, né? Alemanzona que eu digo pela cor, né? Lembra aquelas motos da Segunda Guerra, né? Mas evidentemente que é uma moto americana, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a surpresa Olha essa nave, pessoal Dá uma olhada nisso aqui do meu amigo Júlio Veio do Alphaville tocando Olha que coisa linda É um Lincoln Continental Olha que barca Tem 7 metros É um Lincoln Continental Big Block Deve ser um 472 A gente tá na dúvida se é um 440 ou um 472 Mas olha o que é luxo Olha isso Olha que carro, gente Olha isso Espetacular, né? É espetacular, né? Olha que nave, velho Olha que nave Vou até um pouquinho mais pra trás aqui, ó Pra vocês terem uma ideia É um Lincoln Continental 1978 Olha o vinil verde Olha esse pinstripe que foi feito nele Esse não é original, né? Isso foi feito à mão Olha que coisa linda Ficou muito Olha o interior desse carro, gente Olha que coisa espetacular É tudo um couro verde metálico É uma coisa assim E eu vou falar pra vocês Andar num carro desse é melhor do que andar de avião, viu? Garanto pra vocês Eu garanto Olha o tamanho dessa frente Não acaba Dá pra dormir nesse capô Né? Olha aí, ó Tá chegando o meu irmão aí, o Julião E aí, Julião? E aí, irmão? Olha lá, estamos mostrando a você, ó Essa raridade, essa coisa linda De Julio e a... Carina Carina, esposa dele Ô, Julio, fala um pouco desse carro Quanto tempo você tá com ele? Eu vou até virar aqui Pra gente ficar de fundo pro carro Pera aí De 1978, Mark V Lincoln Continental Lincoln Continental Vem, Carina Vem, Carina Vem, Carina Vem, Carina Quer gravar de novo ou tá ouvindo? Não, não, vambora Tá mudando, bora Não, começa de novo Não, não, tá rolando Tá rolando Pode ir É o Mercury É o Mercury Lincoln Continental 1978, Mark V Esse carro Eu sou o primeiro dono dele no Brasil Ele tem Todos os mares no Aido No porta-mala dele Veio uma folha de sulfite datilografada Pelo cara que montou a parte elétrica dele Caraca Tá, então é um carro que Você falou o primeiro dono? Aqui no Brasil Eu trouxe ele Ah, você importou? É, eu importei Em que anos? Em 2020 Em 2019, mais ou menos Que bacana E aí eu tirei toda a tinta dele Ele tava bom Mas eu tava com dúvida Se tem alguma coisa embaixo Eu tirei toda a tinta dele E não tinha nada Tava zero Não, eu já chamei ele de maluco Porque você vê uma coisa bonita Você já reza Você já nem mexe Você já reza um pai nosso A gente que tem alguns brinquedos Ele ainda tirou tudo E deixou tudo mais novo E eu tava falando o Mercury Porque ontem eu tava procurando o Mercury 51 à noite Já viu que logo logo vai ter novidade Já viu que o Julião logo logo vai ter novidade O primeiro carro antigo que eu fui comprar Foi o Mercury 51 Com o teto rebaixado E o cara me deu um golpe na oficina E aí ontem à noite eu tava a milhão E aí agora esse carro é zero Eu viajo com ele Faço Fiat de 3.000, 3.500 km Que bacana Vai a 150 km por hora O tapetão voador Sensacional E agora eu coloquei essas rodas Essas rodas raiadas nele Ficou legal Tá convidado o dia que quiser vir aí Pra ir no Carangasitú lá Dar uma voltinha É um prazer 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 Pena que nós não nos conhecemos ontem Mas agora em marcha Agora a gente vai fazer uma grande festa Eu vou te chamar É um prazer conhecê-lo Pessoal Obrigado pelo convite Uma simpatia O Júlio e a Karina Karina, né? Falei de certo O Júlio e a Karina Vieram tocando lá de Do Alphaville até aqui Na verdade você não vem tocando Você vem curtindo, né? Vem curtindo Vem voando Vem comprar um Porsche Comprar uma Ferrari É uma questão de dinheiro Meu irmão Não vai achar fácil não Com vontade e coragem E muito obrigado aí Por ter vindo falar comigo É uma simpatia também Espero que encontrá-lo vocês aí Tamo junto É isso aí pessoal Juliano aí O nome a ser seguido aí Juliano 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 Fala teu Instagram aí pra nós Juliano Sart Com temudo Arroba Juliano S-A-R-T-I Aê Segue o Juliano lá Nós já vamos seguir Segue o Carangasitú e o Juliano lá Valeu? Obrigado, gente Forte abraço É isso aí, galera